E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo do modo campanha do Forza Horizon 3. A gente já está no terceiro episódio, eu vou deixar os outros episódios aí na descrição do vídeo caso você perdeu algum, tá? Lembrando que é muito importante, se você quer mais vídeos como esse, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas do Forza aqui, Forza Horizon, Forza Motorsport aqui no canal. É, pelo que eu estou vendo aqui, eu vou ter que escolher um carro aqui, né? Eu tenho até uma grana boa, cara. Eu ganhei algumas coisas aí. O pessoal falou para mim que enquanto eu estava correndo, eu estava aparecendo algumas mensagens de prêmios lá embaixo. Pelo que eu sei, o melhor carro aqui dessas opções que a gente tem é esse Lancer 99, tá? Eu lembro que o Wagner, um amigo meu, ele andava com um carro desse aqui, ele tinha uma configuração que andava demais, tá? Então, eu vou pegar esse aqui. É, nesse exato momento eu estou sem internet, infelizmente, então eu vou ter que escolher aqui alguma pintura para esse carro. Mas, deixa eu apertar aqui os cores normais, que eu acho que eu vou querer um vermelho, cara. Eu vou querer um vermelhão, esse aqui mesmo. R$25.000, barato. Achei que ia ser caro, tá de boa. Como ele está na classe B647, e eu sei que é mais popular os carros aqui correndo na classe A, S1 e S2, eu vou fazer uma configuração desse carro para a gente colocar ele na classe S1 não, classe A. Vamos entrar aqui nos aprimoramentos, deixa eu ver a opção de motor que ele tem. Eu sei que Horizon é V8, né, gente? Aqui, ó, V8 é a melhor opção. Esse aqui tem uma curva de torque, começa lá embaixo, sobe muito lento, esse aqui piorou, começa muito embaixo. E como você está vendo aqui, o V8 já tem uma dinâmica bem mais progressiva, né, bem reta a dinâmica de torque dele. Então, vamos colocar esse V8 aqui. Ele já vem com tração nas quatro. É importante os carros do Forza Horizon 2, 3 e 4, tá? Tem que ter tração nas quatro rodas, principalmente aqui no Forza Horizon 3. O Eloy falou pra mim que é bem complicado. Ele disse pra mim que o pessoal do modo campanha, do modo rivais, é só carro tração nas quatro rodas. Fica melhor pra você até fazer um melhor tempo. Um carro tração nas quatro rodas, tá? No Forza Horizon 3, até que um tração traseira, dependendo do carro, tá? Não é a maioria, é mais ou menos... 95% dos carros no Forza Horizon 3 são tração nas quatro rodas. O restante você aproveita mais no modo rivais. Aqui na aspiração, eu vou colocar esse modelo aqui, tá? Que ele economiza bem e é muito bom. A aerodinâmica e aparência, eu não vou colocar o para-choque do Forza, né? Porque aqui no Forza Horizon 3, o pessoal fala que os carros aqui, cara, praticamente não precisa, tá? Eles já tem uma aderência muito boa, mas eu vou colocar esse aéreo aqui do Forza, só pra dar uma ajudinha, né? Também, vai que precisa. Aqui no capô, deixa eu ver se tem algum modelo da hora aqui, velho. Eu lembro que eu já fiz esse carro uma vez. Olha só, esse aqui tira dois quilos e ficou da hora, hein? Composto de pneus, deixa eu ver aqui. Olha só, é interessante que o pneu de Harley, ele sobe bem, né? O nível do carro, então eu vou deixar o original porque os carros daqui, né? Do Forza Horizon 3, ele já tem uma aderência muito legal. Eu vou colocar o pneu traseiro aqui, como você tá vendo, ele não sobe muito o nível do carro, né? Ele fez só abaixar aqui. E deixa eu ver aqui a força de lateral dele, como é que tá? É, tá normal, baseado nos carros que eu vejo aqui, né? Estilo de ar, eu vou deixar esse modelo aqui por enquanto. Conjunto de transmissão, deixa eu ver aqui. Cara, eu tô sem internet, não dá pra me tirar uma base aqui. Então, eu vou fazer mais pelo feeling mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, cara. Nossa, sobe muito o nível do carro, hein? Eu vou colocar esse esportivo aqui, mano. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar só o diferencial, não vou colocar a linha de transmissão. Plataforma e controle, freio eu não vou colocar, né? Que sobe muito o nível do carro. Vou colocar essa suspensão de corrida aqui. Talvez o pessoal que usa de Harley, né? A galera aqui gosta muito de usar pneu de Harley. Deixa eu ver aqui, redução de peso, eu não vou colocar reforço no chassi, né? Tirou 170kg, gostei, vou deixar aí. Isso aqui deve ter melhorado, essa redução de peso deve ter melhorado a questão da força gelateral do carro, tá? Eu vou colocar aqui esse, é um super compressor, né? Eu tô viajando aqui, deixa eu ver aqui a força gelateral dele, como é que ficou. Interessante, cara. Deveria ter aumentado bem, né? Depois que a gente reduziu o peso, mas vamos testar o carro na pista. Eu acho que mesmo assim ele vai ter uma aderência interessante, tá? Por enquanto ele tá na classe S1, vou colocar esses pistões aqui. Vou colocar as peças que eu mais gosto de colocar aí, que eu vejo que é comum nos carros que o pessoal mais experiente utilizam, tá? Quando a gente vai tendo uma experiência no jogo, a gente vai vendo as peças que a galera gosta de utilizar. Aí depois que eu vejo que dá pra colocar outras, vou colocar outras aqui. Essa parte aqui, eu acho que ela aumenta, é, eu sabia. Ela aumenta bem o nível do carro. Eu não sei se eu coloco, tiro 2kg aqui com o volante do motor, ou eu coloco uma embreagem. Na embreagem eu coloquei uma linha. Ó, dá pra tirar. Ó, aqui já dá pra tirar 3,4, né? Dá pra colocar a transmissão? Não, não. Se eu tirar aqui, velho, se eu colocar a transmissão de rua, ele abaixa bem o nível do carro, cara. Eu acho que, eu acho que eu vou colocar de rua, mano. É, se eu colocar, se der pra mexer, né, na questão das transmissões, né, e não ficar muito zoada, eu vou deixar a esportiva, cara. Eu vou crescer o olho nesse não. Vou mexer aqui, vou deixar a linha de transmissão ali esportiva, beleza. Deixa eu ver aqui se dá pra mim colocar aqui antes de sair alguma coisa aqui. Às vezes dá pra você colocar, né? Que o jogo, às vezes, ele buga e é sempre bom você ver se dá pra colocar uma roda mais leve, alguma roda diferente. Eu acho que não dá, não. É isso aí mesmo. Espero que não seja ruim a nossa configuração, tá? De peças, que tunagem a gente vai fazer depois. Antes de fazer uma configuração de tunagem, eu vi que tinha alguns jogadores me perguntando como que faz pra carregar tunagem, tá? Você entra em aprimoramento, assim, aqui, ó, carregar aprimoramento. Aqui, vai ter a opção de você apertar o botão Select pra pesquisar sobre o nome do criador, classe do carro que você quer. Eu recomendo você pesquisar pelo nome de algum criador e ver se ele tem umas configurações boas, porque se você for pegar aleatório, muita gente compartilha só pra subir o nível e acaba compartilhando configurações ruins. Eu não vou entrar aqui agora, eu posso entrar no próximo, porque nesse exato momento a internet fez o favor de cair. Não dá pra me pesquisar a configuração de tunagem pra te mostrar. Mas é aqui, ó, carregar aprimoramento. Deixa eu fazer aqui uma configuração de tunagem bem rápida nesse carro, tá? Pneu no zero. 1.0 aqui. Aqui na transmissão, eu vou deixar nessa configuração aqui de transmissão final, tá? 343, vamos ver se ele consegue chegar até isso aí. Aqui na cambagem, eu vou deixar um pouco mais negativo do que na traseira aqui, tá? Mas eu vou testar depois a questão da temperatura dos pneus pra me ver se tem, se essa configuração minha aqui, ela tá boa, tá? Aqui na barra estabilizadora, eu vou utilizar essa configuração aqui que eu gosto de usar no Fusion Horizon 4. E vou ver, né? Vamos testar pra ver se essa configuração aqui dá certo aqui também. Aqui nas molas, eu deixei bem flexível. A altura do carro, eu vou deixar como está. Aqui no amortecimento, eu vou deixar o padrão que eu gosto de usar no Fusion Horizon 4, tá? Aqui na parte da aerodinâmica, dá pra gente aumentar um pouco a aerodinâmica traseira, porque a gente tá utilizando o aerofólio do Forza. Só que eu vou deixar nessa configuração aqui, se eu perceber que o carro tá com pouca aderência na roda traseira, eu aumento mais aqui. Freios não dá pra mexer, porque eu não coloquei freio de corrida. Aqui no diferencial, eu deixei o padrão que a gente gosta, 100, 0, 100 e eu coloquei um 10 aqui, mas eu vou testar. Eu equilíbrio, eu joguei 70% da força do carro mais pra roda traseira. Certo, por enquanto eu não posso compartilhar essa configuração, mas eu vou lembrar de compartilhar ela depois, caso você queira testar ela, tá? Eu saí aqui fora, eu percebi que tem algumas corridas pra gente fazer. Eu sei que essas bolinhas aqui são corridas, tá? Pra nossa gameplay, eu vou priorizar as corridas, obviamente. Depois a gente faz uma série pegando os carros abandonados aí, e talvez o restante aqui. Mas eu vou priorizar mais as corridas pra nós testar os carros. Ah, uma coisa, antes de entrar na corrida, eu vou ativar a telemetria. É só apertar o botão pra baixo e segurar, tá? Mas você tem que ativar a telemetria no lugar da Ana. E quando eu aperto o freio aqui, ó, tá indo até 76%. Talvez eu vou aumentar mais um pouco, tá? Telemetria aqui do Horizon 3 e do 4 são excelentes, tá? Segura de novo o botão pra baixo, ela fecha. Vou entrar aqui primeiro nessa corrida. É, pelo que eu tô vendo aqui, liberou um campeonato. Vamos ver o que que é. A empresa, a empresa, ele tem mais números, né? Só que eu acredito... Não, esse, o Lancer anda mais. Pela configuração que a gente fez, ainda mais que ele tá com V8, anda mais. Vamos aqui. Cara, como eu tenho uma trava no gatilho do meu controle, você viu lá que ela tá indo até, eu acho, 70 e poucos, né? Eu vou ver aqui, cadê avançado. E eu vou aumentar um pouco mais essa pressão de freio, tá? Eu vou colocar aqui 85%, 85% pra ver se ele vai pra uns 80% de pressão de freio, mais ou menos. Depois a gente olha pra ver até quando foi. Se a roda travar, eu tiro, eu diminuo um pouco essa profundidade, né? Que eu minimizei. Deixa eu ver aqui, nível de dificuldade, imbatível, beleza? Vamos lá. Certo, vamos ver se nosso acerto aqui ficou bom no carro, tá? Tornagem e pressão do freio. Mano, que aceleração é essa? Eu acho que eu exagerei nas peças, hein? Mas tá dando pra segurar o carro, velho. Que isso? Acho que talvez nem precise dessa transmissão, mano. Nossa, é massa o som quando ele tá meio que perdendo a aderência. Dá pra você ouvir um pouco. Ficou interessante, viu? Pressão de freio aqui quando eu aperto a telemetria. Olha só, tá aí na casa de 82%. Então tá bom, a roda não travou. Talvez pressão de freio aqui 90% nem trava, hein? E dá pra gente aproveitar melhor os carros, porque eu posso andar com um carro sem um freio de corrida. E ele vai ter um freio original, né? Que não tem um desempenho muito bom. Só que como eu vou andar sem freio ABS, e quando eu apertar o freio eu vou travar as quatro rodas ao mesmo tempo. Ele vai melhorar um pouco essa questão de frenagem. E como a pressão de freio vai tá bem, assim, próxima do limite, vai amplificar ainda mais o desempenho da frenagem no carro. Por isso que é muito bom utilizar... Não utilizar o freio, né? No Fosier Rorais. Eu tô impressionado com esse gráfico, velho. No Fosier Rorais e no Fosier Motorsport. Gente, o freio... No 4 até que eu não vi tanta diferença, tá? A gente fez alguns vídeos aí de testes e a gente percebeu que no Fosier Rorais 4 você tem um desempenho praticamente o mesmo comparado com quem joga sem freio ABS. E no Fosier Motorsport aí já complica. Lá o freio ABS ligado já... O cara não tem tanta vantagem, mano. Que aceleração é essa? Meu amigo, eu tô até com medo aqui, velho. Meu Deus do céu! Rapaz, se eu tivesse com o freio ABS ligado ali, eu já tinha arrebentado naquela parede. Gostei desse traçado aqui, velho. Mano, o gráfico é maravilhoso. Que que é isso, velho? Tá muito bonito, velho. O carro abriu e sumiu. Galera ficou pra trás. Se você... Eu lembro que no começo do jogo, como eu era um pouco leigo aqui no Fosier Horizon 3, mano, eu penava pra ganhar desses Drivatars, velho. Com uma configuração... Com uma configuração de tunagem, você destrói, velho. Destrói. Eu coloquei quase 10 segundos de vantagem aqui em relação aos Drivatars nesse nível. Vou compartilhar a tunagem pra você. Talvez eu poderia colocar uma transmissão esportiva. Vou fazer um teste depois pra me ver se dá pra me colocar outras peças ali pra gente melhorar ainda mais o nosso carro, tá? Mas em questão de manobra, tá bom. Só que tem que tomar cuidado porque ele acelera muito e freia pouco. Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso campeonato. Vou com o meu Lancer. Tá andando demais. Tá muito bom o processo de carregamento, cara. Você sabe, né? Quem tá jogando aí, tá ligado como é que tá funcionando aqui. Tá muito bom. É... Dificuldade imbatível. Vamos lá. Nem acredito porque, velho, quando eu peguei esse jogo aqui e eu não conhecia a galera e tal. Tava aprendendo ainda. Tava com aquela ideia diferente. Olha isso aqui, velho. Já, já levou. Já levou. Olha o freio do carro. Meu Deus. Tem que tomar cuidado com esse freio aqui, hein? Talvez dá até pra mim tirar o... Tirar a transmissão de corrida e colocar uma transmissão esportiva e talvez um freio. Mas se você adiantar a frenagem, dá, velho. Dá pra ir de boa. Tá tranquilo. Manobra do carro tá legal, tá? Eu tô achando interessante que pra campanha eu queria fazer aquele tipo de vídeo mais, assim... Mais completo ainda. Onde a gente, por exemplo, pega o... Uma tonagem, faz uma tonagem, faz uma comparação, copia as peças. Eu vou fazer esse vídeo ainda, tá? Pode ficar tranquilo. Por isso que é muito importante. Deixa o like aí nessa série que a gente tá fazendo. Deixa o likeão aí. É muito importante, tá? Pra gente bater logo a média de visualização do canal. 10%, né? Com base no número de inscritos. Pra mim trazer outro vídeo desse pra você. Hoje não vai dar pra eu fazer o que eu queria porque eu tô sem internet. Não sei por quê. É uma internet que é muito boa e hoje amanheceu sem internet. Então vamos fazendo aqui no modo off. Eu espero que depois ele sincroniza esse save meu aqui com a... Tô andando de boa, velho. Marcha lenta aqui pra ver se dá um trabalho pros caras. Mas é bem rápido ali. Pode deixar que depois eu vou fazer essa série mais completa. Eu percebi que depois que eu fiz essa série aqui apareceu uma galerinha e tal. Eu acho que é do canal do Zoidinho. Esse cara meio bravo. Ah, você tá fazendo a série errada. Você tá pagando de bonzão. Mano, eu não tô falando que eu sou bonzão. Que eu sou não sei o quê. Eu quero mostrar pra todo mundo tudo que eu faço pra você aproveitar melhor o jogo. Às vezes o cara vê assim, não é a série a mesma coisa que os caras fazem, né? Porque eu não gosto também. Nada contra o que o pessoal faz. Eu gosto de fazer desse jeito porque você aproveita melhor o jogo. Você aproveita do jeito certo. Pelo menos essa é minha opinião, né? Terminou aqui fácil, marcha lenta. Se você não aproveita o jogo do jeito certo, às vezes você desiste dele. Eu conheço muita gente aí no canal que animou de jogar o Forza Horizon por causa dessas dicas que eu tô passando. Pra você aproveitar mais o jogo. Porque muitas vezes você acha que você terminou o jogo ali só ganhando umas corridas, fazendo aquele modo de campanha. E você deixou muita coisa, um potencial de aproveitamento muito maior. Porque você não sabe algumas manhas que tem no jogo, né? Essa roleta azarenta aqui. Deixa eu ver se eu vou ganhar alguma coisa. É. 100 mil. Tá bom. Vamos ver. Tem outro campeonato bem ali. Vamos lá. Tá anoitecendo já, hein? Beleza. Chegamos a uma corrida mista aqui. Eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto de corrida mista, né? Porque aqui a gente tem aderência, né? Vamos lá. Continuar campeonato com o nosso Lancer. Vamos iniciar aqui com a nossa configuração campeã. Primeira marcha tá cortando, velho. Mas o carro tá com 340. Não é possível que esse carro aqui passe dos 340, velho. Não é possível. Ainda não pegamos uma reta interessante. Agora os drive-atars já estão mais perto, né? Os drive-atars devem estar lá sim. Mas esse cara aí já anda bem. Vamos arrochar um pouco mais aqui porque tá easy. Tá easy mesmo. Com essa configuração aqui tá easy. Mano, olha esse clima. Velho. Velho. Na moral. Com a configuraçãozinha é easy, hein, pai? Mano, eu tava doido pra pegar um jogo assim, sabe? Pra você sair um pouco da rotina. Eu acho que... Ó, na minha opinião. Forza Horizon 4 é um excelente jogo. Mas sabe o que tá acontecendo ali? Aqui no Forza Horizon 3, por exemplo. Quando você entra no modo online. É o mais próximo do Forza Horizon 1 modo online, né? Você pode escolher... Você não escolhe a pista nem a classe. Você já escolhe junto, né? Por exemplo, você pode escolher uma cross. Você pode escolher uma corrida de rua. Tudo junto ali. Agora não fosse a Horizon 4, não. Ou você só entra em corrida de velocidade, ou corrida de rua, ou corrida fora de estrada, ou mista. E aqui você pode escolher tudo no modo online. Ou seja, não fica aquela coisa repetitiva. E o Horizon 4 tá com esse problema. No modo online do Forza Horizon 4, o pessoal reclama muito porque parece que é repetitivo. E assim... Nossa, quase que eu perdi o cheque. E realmente, velho, você entra lá, só tem umas corridas de velocidade repetidas, porque a cada estação é um tipo de corrida. Você fica uma semana correndo ali com aquela mesma coisa. Corrida na neve, tal circuito, tal circuito. Tudo repetido. Se tivesse pelo menos a opção de colocar corrida na neve, aí depois aparece lá. Quer correr corrida de rua? Quer correr uma corrida mista? Ou seja, tem muitas categorias ali que elas estão abandonadas, principalmente corridas de rua. Porque não tem essa opção. Eu fiquei sabendo que eles iam melhorar, ter mais opções aí. Tomara, porque isso aí tá deixando o jogo meio que saturado no modo online, velho. Sem contar essa sincronização de computador e Xbox, que eles sempre tiveram esse problema. Eu vejo que eles têm esse problema também no Forza Horizon 3. Eu vejo que a galera mais competitiva aí, que joga no computador, reclama um pouco. Eu não sei se melhorou, né? Depois dessa última atualização do Forza Horizon 3. Talvez pode até ter melhorado. Beleza, terminamos aqui. Deu até pra conversar, hein? Essa aqui, o WRX, não deixou nem um segundo de vantagem. Beleza, acabei de ganhar meu primeiro campeonato de verão. Cara, eu já tô com um dinheirinho bom aqui, né? Eu acho que eu tô com um milhão, parece? Então, eu expandi o festival e parece que liberou mais carros aqui, cara. Eu acho que eu vou ficar com o meu Lancer, velho. Eu vi que eu posso continuar o campeonato com o meu carro, né? Mas depois eu vou dar uma olhada nesses carros aqui. Antes eu queria ver, eu posso descobrir, mas eu tô sem internet agora, não dá pra me descobrir. Quais são os melhores carros dessa opção aqui, tá? Talvez deve ser esse Ford aqui, tá? Ou vai ser esse Ford, ou vai ser esse Jeep aqui, ó. Ou então eu tô muito errado e vai ser esse aqui, né? Mas eu vou esperar, vou pesquisar depois e vou ver quais são os melhores carros, né? Então, como você tá vendo aí, deu pra expandir bem aqui o Outback. Depois a gente vai continuar com o vídeo, tá? Porque o vídeo já está muito grande, eu tô olhando aqui os números. Deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aqui do canal, tá? Manda um salve nos comentários também, que é muito importante a sua participação. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.